... Estou aqui, novamente, na área de educação política, e o tema de hoje em março, que eu poderia fazer a crítica, que nós podemos comprovar nestes dois dias. O tema desta noite, em verdade, é a partir da ética da presidência, a ética da escravo, e eles estão partindo nesta obra, que eles estão partindo barbaridades, que foram assim, determinadas, produziam umismo, 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 e umismo, um professor, e, mais além, também, a recui, um pouco, o que foi, foi uma porta do cinema. Não se atende, não sei o que era, não se atende a qualquer coisa, não tem um problema, não tem um problema, por isso, é um problema, por isso, é um problema deles, A professora Cecília Pires, que vai conferenciar o PPG de Filosofia, também da linha de Filosofia Social e Política. Então, o professor José Antônio fala espanhol, mas pela experiência parece que é um espanhol que dá para entender. Boas noites. Quisiera começar agradecendo a invitação a estar na Universidade Unicinos e a participar neste seminário. Também a conferência desta noite. Me deixei o texto no hotel e vou tentar recuperar aqui com o ordenador um pouco o guião. Vamos a ver como vai. Estou agora tentando sacarlo. Um momento. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A tecnologia, não? Vamos lá. O primeiro que quisiera falar respecto a meu intento de apresentar uma ética de resistência a partir da vida dañada, da vida danificada, que é que é um intento, poderíamos dizer, arriesgado. É um intento de apresentar porque Teodoro Adorno não escreveu nenhuma filosofia moral. Inclusive, muitos estudiosos de Adorno consideram que a sua filosofia negativa não deixa nenhum espaço para a proposta de uma filosofia moral. E isto tem algo de razão, de modo que a sua filosofia moral, a partir de Adorno, vai ser um intento arriesgado. E eu diria, incluso, pois, quizá chamado ao fracaso. Nietzsche dizia que é bom ponerse grandes metas para experimentar o fracaso ao tentar conseguirlas. Então, desde o ponto de vista da tradição hegeliano-marxista, evidentemente, a possibilidade de construir uma vida moral que merezca esse nome, uma vida moral lograda, digamos, depende de a construção de um todo social que supere a injustiça. A moral não é só uma questão de convicções ou de intenções subjetivas. A moral se realiza ou se frustra dependendo das condições sociais de sua realização. Quando falamos de praxis e de acção e buscamos um conceito de praxis relevante para a moral, frecuentemente olvidamos que a nossa praxis está mediada por as estruturas sociais. Que a nossa praxis, a praxis de reprodução social e material de a vida, não sempre está, digamos, possibilitada por uma liberdade que as estruturas sociais de dominación frustran e impiden. Atribuir-la à liberdade, claro, me pode dizer que sempre o ser humano tem uma capacidade de maniobra, tem uma capacidade de eleição. Ou, na frase conocida de Sartre, sempre o ser humano pode fazer algo com o que fazem de ele. Mas, em uma tradição filosófica hegeliano-marxista, inclusive o que nós podemos fazer com o que fazem de nós não é uma acção isolada, não é uma acção individual que nasce do indivíduo isoladamente, mas que é uma acção mediada socialmente. E a mediada social, desde o ponto de vista de Adorno, é uma mediada social que impide a liberdade. Impide a liberdade. E como veremos, a liberdade só é possível como resistência, como luta por fazer possível a liberdade. É uma fórmula, como muitas de Adorno, um tanto paradoja. A liberdade só é possível como luta por fazer possível a liberdade. Então, uma praxis que merecia esse nome seria uma praxis que conseguisse estabelecer as condições de possibilidade de uma livre autodeterminação dos indivíduos que no momento presente está bloqueada, está impedida. Em esse sentido, Adorno diz que, e isto tem explicação no contexto de controvérsia com os movimentos do 68, em seu debate com os estudantes, que ele diz que apelar a a praxis de modo abstrato não beneficia a a praxis verdadeira que fizesse possível uma liberdade e uma autodeterminação autênticas. Apelar a a praxis pode ser uma forma de, digamos, de reforçar as estruturas e as mediações sociais que impiden a liberdade. Uma praxis verdadeira, por tanto, não necessita mais acção, mas uma praxis verdadeira necessita, se quererem, um plus de reflexividade, um plus de reflexão. E isso é o que leva Adorno a afirmar em mínima moralia que a autocrítica da razão é sua moral mais autêntica. A moral anida em a autoreflexão de a razão, em a autoreflexão crítica sobre a moral. A moral anida em a autoreflexão crítica sobre a moral. A teoria para Adorno é uma forma de praxis. A teoria crítica é uma forma de praxis. Em um momento que, digamos, desde a perspectiva adorniana, a praxis liberadora se encontra bloqueada, e algum me pode dizer, como afirmava isso Adorno no 68, quando parecia que todos os estudantes iam na rua, quando estavam os movimentos de liberação no terceiro mundo. Embora, ele percebia que o sistema capitalista estava muito reforçado, tinha uma capacidade muito potente de integração e no horizonte não percebia, analizando a situação econômica, social, política, uma capacidade de subvertir esse sistema. E como temos analisado ao longo destes dias, para Adorno só existe possibilidade de humanidade mais além do capitalismo. Só existe possibilidade mais além do capitalismo. Podíamos dizer, por tanto, que no ordem econômico capitalista não é possível viver moralmente. Isto é muito forte. De entrada, logo isto eu vou relativizar, mas, de entrada, vou ler uma frase que é muito sintomática da leção sobre filosofia moral. Em o mundo administrado, em que nos encontramos, não há, em realidade, ética. E, portanto, a condição de possibilidade de a ética é a crítica do mundo administrado. São estas figuras um pouco paradóxicas que nos fazem pensar. Adorno, evidentemente, quando vai criticar a moral dominante, a moral burguesa, não o faz para cancelar a moral. Não quer, digamos, quer fazer possível a moral em um mundo que impossibilita viver moralmente. E eu dizia estes dias que isso é independente de a... Claro, em certo modo, a fórmula kantiana já percebia algo de isto. Quando Kant dizia em o mundo só podemos garantizar algo que seja radicalmente bom, dizia ele, a boa vontade. Porque, enquanto o homem, o ser humano, actua, actua no mundo, sua acção já está mediada socialmente. E os resultados da acção já não podemos saber se são bons. só podemos saber que é boa a boa vontade. Em a fórmula, em essa fórmula kantiana já há uma percepção que, eu acho, é uma leitura que eu faço, já há uma percepção de que a acção do homem, a acção dos seres humanos, em uma sociedade como a que nós vivemos, independiza os resultados da acção do sujeito que a leva a efecto. e essa mediação é uma mediação no sistema capitalista, uma mediação destrutora da essência moral do ser humano. Eu posso ter muito boa relação contigo, ser muito carinhoso, sentirme solidário, amarte, mas o mercado me convierte imediatamente em competidor do seu. Eu sou teu competidor e tu és meu competidor. E temos que lutar para reproducir nossa vida mediatizando nossa existência por estruturas que nos convierten em competidores. a luta até mesmo por a supervivência tem um efeito sobre os individuos, diz Adorno, que um só pode garantizar com uma dose importante de frialdade. O que se engaña sobre isso, é a dizer, dado a ingente quantidade de sufrimiento que há no mundo, só conseguimos assegurar nossa existência a base de uma dose de frialdade que reproduz as condições objetivas de socialização capitalista. Cada um dentro de nós. E, por tanto, seria ingenuo pensar, e vengo a nombrar a outra frase já tantas vezes repetida de Adorno, que é possível uma vida justa em meio de o falso. Adorno afirma em mínima moral é precisamente isso. Não é possível uma vida justa em meio deste ordem social. Poderiam pensar então, cada um vai para a luta salvagem a buscar o seu. Esta afirmação não é uma afirmação que cancela a moral, mas que pretende possibilitar uma moral reflexiva sobre as suas próprias condições de realização. é uma moral que exige uma dose de complexidade adicional. Uno pode pensar, eu cargo sobre minha mochila um conjunto de principios, depois esses principios se desenvolvem em normas de comportamento e essas normas de comportamento depois em determinadas circunstâncias têm determinadas aplicaciones e com esta mochila moral eu me vou ao mundo para ser um bom sujeito moral. Pois isto para Adorno é uma ingenuidade, uma ingenuidade. A moral se construiu digamos a moral se construiu socialmente e e a moral é um fenômeno ambiguo. É expressão das estruturas de dominación que organizam a vida social e ao mesmo tempo é um intento de enfrentar-se a essas estruturas de dominación. mas essa ambigüedade da moral só pode digamos salir a luz se o é que é capaz de ter uma relação reflexiva sobre as condições sociais de realização da moral. adornos se sirve evidentemente de de os grandes maestros da sospecha de Freud de Marx de Nietzsche para sacar a luz em a moral convencional em a moral dominante sacar a luz as estruturas de dominación que rigen a vida social. Ele vai facer uma decodificação do sujeito transcendental kantiano vai facer uma decodificação do sujeito moral burguês em términos nichianos en términos freudianos marxistas em esse sentido eu me ahorro explicarlo porque são referentes mais ou menos conhecidos mas como digo o singular de adorno é que essa reflexão não é para disolver para neutralizar a moral para eliminar a moral sino ao contrario para fazer possível sua realização me permito ler um texto um pouco mais extenso ou muito extenso umas dez líneas vou ir despacio pero que expressa muito bem em palavras de adorno o que eu estou tentando dizer muito precariamente a moral mesmo é contradictoria em si em tanto que sempre significa liberdade e opresão ao mesmo tempo isto determina a actitude que tem que o pensador tem que estar tanto a favor de la moral como en contra de ela segundo isto criticar la moral no significa que se defienda sin más una contra moral en una auténtica crítica de la moral que es al mismo tiempo positiva en cuanto su negación encierra una referencia a lo que es mejor no habrá de limitarse a rechazar o eliminar simplemente la moral sino que habrá que confrontarla con su propio concepto y plantear la cuestión de si la moral es moral de si satisface sus principios los principios que contiene esto es un poco el juego que hace Adorno el juego de criticar la moral no para disolver la moral no para superar la moral no para destruir la moral sino para hacer posible la moral este ejercicio de reflexividad es un ejercicio que busca encontrar en las formulaciones morales la realidad social que se expresa en ellas una realidad social necesitada de crítica necesitada de transformación y movilizar el impulso de libertad que anida en la moral contra esas condiciones sociales de imposibilitación de la moral es un juego reflexivo crítico y como vemos en esta forma de enfrentarse a una crítica de la moral es una forma de salvar la moral de salvar la moral se acaba aquí todo lo que podríamos decir de la ética de adorno de la filosofía moral de adorno evidentemente que la pura reflexividad sobre la moral puede digamos entrar en un círculo infinito de reflexividad de la reflexividad de la reflexividad y ese círculo se rompe para adorno con la intervención de algo que él llama la dialéctica negativa lo añadido aquello que la reflexión no puede sacar de sí mismo aquello que tiene otro origen y eso que tiene otro origen adorno lo llama el impulso el impulso somático muchos han querido ver aquí un fundamento para una moral de la compasión para una ética de la compasión y han asimilado adorno a una tradición que es una tradición muy importante dentro del pensamiento judío pensemos en Hermann Cohen por ejemplo de éticas de la compasión Schopenhauer bueno hay toda una serie de referentes importantísimos me olvido de alguien también claro entonces bueno ahí hay una posibilidad sin embargo Adorno es muy precavido frente a las éticas de la compasión porque las éticas de la compasión tienen el peligro de situarse en el ámbito de lo individual y la compasión es un sentimiento individual difícilmente universalizable la universalización puede pecar de una proyección romántica yo puedo ser compasivo con una persona concreta puedo sentir sentimientos de compasión de afecto de amistad la amistad no puede universalizar porque la amistad es algo que no se puede universalizar y luego por otro lado la producción es decir evidentemente que en la compasión hay un movimiento de solidaridad con el humillado con el con el digamos con el abatido con el sufriente con el oprimido hay pero claro esa opresión esa humillación tiene un origen sistémico es producida por el sistema y no la respuesta de la compasión individual no puede hacerse cargo de la transformación estructural del sistema que produce la humillación eso no quiere decir que no seamos compasivos lo que lo que es difícil es sustentar y fundar una filosofía moral exclusivamente en la compasión sin embargo Adorno percibe que el sistema social se reproduce como hemos visto estos días se reproduce gracias a la a la socialización de una frialdad que él llama la frialdad burguesa que es la que ha hecho posible la catástrofe de Auschwitz que ha hecho posible no la catástrofe pero sí la indiferencia de los seres humanos que veían como sus vecinos eran transportados eran apresados llevados a campos de concentración y no movilizaban su compromiso por evitar esa aniquilación ese genocidio bueno la frialdad que permite competir en el mercado que permite garantizar la propia supervivencia en una lucha de todos contra todos bueno entonces esa frialdad es un elemento constitutivo de la reproducción del sistema y por lo tanto frente a esa frialdad que es sistémica es muy importante recuperar la compasión no como sentimiento individual sino como impulso del que necesita la reflexividad moral para enfrentarse al sistema de dominación social él habla de ese impulso en la dialéctica negativa habla del impulso el miedo físico desnudo el sentimiento de solidaridad con los cuerpos atormentados ese impulso dice él es inmanente al comportamiento moral un intento de racionalizar este impulso sería baldío nos introduciría de nuevo en el círculo de Israel de génesis y validez y querer fundamentarlo trascendentalmente también es decir el impulso está movido por la urgencia está movido por la espontaneidad es impaciente ante la injusticia es un impulso movilizador este impulso mostrar la relevancia de este impulso no significa despreciar el ámbito del espíritu del pensamiento para adorno el espíritu es un impulso natural modificado pero en el sentido que hemos hablado estos días de de la necesidad de recuperar la naturaleza en el sujeto de recuperar los elementos en el sujeto que no son exclusivamente racionales discursivos los elementos que nacen de su corporalidad que nacen de su capacidad de sintonizar con los dolores y los sufrimientos del otro bueno estos esta necesidad de recomponer en el sujeto aquello que el sujeto para su propia constitución ha reprimido ha aniquilado ha sometido como vemos recuperar el impulso somático el impulso somático en la ética forma parte de la de la construcción de una nueva subjetividad no represiva y esa construcción de una subjetividad no represiva es fundamental que supere la frialdad es fundamental para enfrentarse moralmente a un sistema que necesita de la frialdad para poder reproducirse la pregunta que evidentemente se hace uno y se hace no me hago yo solo se hace mucha gente es si este impulso de solidaridad con los torturados con los con los masacrados con los humillados oprimidos este movimiento y este impulso de solidaridad con el sufrimiento de los otros es realmente es realmente suficiente el sufrimiento es algo muy singularizante el sufrimiento es algo difícilmente comunicable el sufrimiento es aquello que más nos individualiza como sujetos no es conceptualizable el sufrimiento el propio adorno lo dice el sufrimiento es aquello que se resiste denodadamente a ser trasladado al concepto es algo intransferible sin embargo y esto no lo dice Adorno pero podríamos pensarlo el sufrimiento humano siempre a diferencia del sufrimiento podríamos decir animal el sufrimiento humano siempre se acontece de modo socialmente codificado interpretado simbólicamente apropiado no es un sufrimiento nudo y por lo tanto yo creo que hay una posibilidad de una posibilidad de llamaríamos analogía del sufrimiento una analogía que permite integrar ese impulso de comunión con el dolor en el ámbito de la reflexividad en el ámbito del espíritu entonces la posibilidad de una acción moral en Adorno no sé si lo he expresado de modo adecuado pero la posibilidad de una acción moral en un mundo administrado se sitúa entre esos dos polos en tensión entre una reflexividad crítica sobre las condiciones sociales que impiden la realización moral de los individuos reflexión crítica sobre las condiciones sociales que impiden la realización moral de los individuos y el impulso somático de base somática de solidaridad con los sufrientes con los con los oprimidos con los torturados en ese en ese en ese polo de tensión de una urgencia para acabar con la injusticia una urgencia movilizada por un impulso de origen somático y una reflexión sobre aquellas condiciones que nos impiden todavía acabar con ella y en ese ámbito es en el cual es un escenario diría yo en el que en el que se sitúa la posibilidad de una ética de resistencia es una ética con un con una exigencia mayor de reflexividad esta ética no no excluye la necesidad concreta de 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 luchar para mitigar en lo que sea cualquier sufrimiento humano no digamos no es una una ética que se cruza de brazos para decir vamos a esperar que cambie el sistema social y entonces podremos ser sujetos morales no es así sin embargo es una ética que nos exige comprender por qué nuestro compromiso moral nuestro esfuerzo moral nuestra lucha moral es continuamente neutralizada por un por una totalidad social antagonista fundada en los principios de dominación y de supeditación de las relaciones sociales al intercambio mercantil entonces no es una 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 ética que suspenda la exigencia de comprometerse concretamente en el día a día por vivir moralmente pero busca al mismo tiempo comprender por qué mi acción moral es permanentemente también neutralizada y me compromete con una con una acción política de cambio del sistema de producción capitalista que es podríamos decir un aniquilador de moral toda vida lograda desde un punto de vista moral depende de la constitución de una sociedad justa en que la libertad sea posible por lo tanto no hay descanso en un sujeto moral que esté pertrechado de valores de principios de normas y tampoco hay descanso en un sujeto moral que haya conseguido con mucho esfuerzo sea jabermasianamente sea apelianamente sea como sea fundamentar esas normas vaya muy tranquilo con una fundamentación sólida de la moral e se vaya al mundo como pensando que va a ir a cambiar el mundo porque lo que él los principios morales están muy bien fundamentados tan trascendentalmente o cuasi trascendentalmente fundamentados esto para adornos sería una absoluta ingenuidad y es entrar luego después de la fundamentación como les ha ocurrido a todas las éticas trascendentales o cuasi trascendentales luego en el problema de la aplicación yo me acuerdo estando en Alemania una mesa redonda con Apple y entonces se planteó un problema un problema concreto acababa de caer el muro y una persona del público le dijo usted que es profesor de ética dígame por favor que es más éticamente más correcto acababa de entregar la república federal alemana a la todavía existente república democrática alemana pero ya sin muro acababa de entregar un crédito millonario y en ese momento acababa de producirse una hambruna tremenda en en Etiopía o en no sé en un en un país africano y el el interviniente le decía bueno que es más moral destinar a nuestros compatriotas de la DDR o salvar vidas humanas en África y Apple decía no es que mi ética es una ética de fundamentación no yo les ofrezco les ofrezco las las normas que hay que seguir para que ustedes discutan sobre el problema pero yo no puedo decidir sobre el problema no entonces claro vas muy pertrechado no de una fundamentación rigurosísima sobre la posibilidad contrafáctica de encontrar un día un día venidero que no sabemos cuándo será el consenso moral sobre qué es más ético dar el dinero a la DDR o a los niños que sufren el hambre en África probablemente cuando se llegue al consenso evidentemente los niños habrán muerto pero es una ingenuidad porque es pensar que el problema del hambre no es un problema sistémico que no basta la moral que para eso hace falta la teoría crítica de la sociedad y que la propia teoría crítica de la sociedad y la acción política son ellas mismas tienen una dimensión moral bien yo sé que todo esto es bastante problemático esto por lo tanto ese escenario que yo he planteado no sé si lo he hecho bien pero por un lado de una exigencia de reflexividad crítica sobre las condiciones sociales de imposibilitación de la moral y el impulso eso tampoco creemos creamos que nos da un descanso pero dice Adorno paradójicamente en ese escenario es posible un intento de moral o de ética de resistencia de resistencia una moral una moral que es consciente de su fragilidad que es consciente de su precariedad no es una moral autosatisfecha no es una moral que digamos se cree con posibilidades desde la propia moral de cambiar el mundo de transformar la realidad es una forma de mantener en medio de este universo de obnubilación que es el mundo administrado mantener el fuego la esperanza de la posibilidad de una humanidad realizada es mantener de modo resistente la utopía de una convivencia de lo diferente sin coacción como decíamos esta mañana pero en esta forma de ética de resistencia hay un elemento que es imprescindible es el elemento de la memoria la memoria que esta mañana decíamos es memoria fundamentalmente del sufrimiento es fundamental para establecer la distancia crítica frente al sistema que destruye a los seres humanos por eso cuando Adorno se propone formular un imperativo categórico formula un imperativo de memoria en la dialéctica negativa dice Adorno Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico en el estado de su falta de libertad el de disponer su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita que no vuelva a ocurrir nada semejante cualquiera que conozca el imperativo categórico kantiano y escuche el imperativo categórico adorniano se da cuenta que Adorno está hablando aquí irónicamente porque un imperativo para ser imperativo primero tiene que ser incondicional segundo es un imperativo que no puede ser que tiene que nacer necesariamente de la libertad del sujeto que tiene que nacer de la capacidad autolegisladora del sujeto de darse a sí mismo la ley moral entonces está diciendo Adorno Hitler nos ha impuesto un imperativo nos ha impuesto un imperativo categórico nuevo en el estado de falta de libertad es decir que hace Adorno mostrar que el supuesto sujeto autolegislador el supuesto sujeto autónomo libre para autodeterminarse es una abstracción es una abstracción que la realidad histórica en la cual nacen y son socializados los sujetos es una realidad histórica comprometida con la barbarie y que toda forma de humanidad es una forma de lucha contra la barbarie existente la barbarie histórica y socialmente existente ese punto de partida que podríamos decir absoluto en una racionalidad autónoma es una ilusión racional las éticas de corte tantiano ponen como punto de partida yo sé que esto es controvertible ¿no? algunos dicen solamente se puede uno revelar contra contra la humillación la opresión la la explotación se parte de un concepto previo de ser humano dotado de dignidad y yo digo que el concepto de dignidad ha surgido y se ha gestado históricamente desde la rebelión contra la explotación contra la injusticia contra la opresión ¿de dónde sabe la razón? que los seres humanos no pueden ser pisados que los seres humanos no pueden ser maltratados que los seres humanos no pueden ser oprimidos no pueden ser explotados entonces este es el este es el horizonte a partir de la historia partir de la memoria por eso los sujetos éticos los sujetos morales nunca pueden ser garantizados trascendentalmente el comportamiento moral es un comportamiento frágil vulnerable amenazado porque porque el sistema continuamente el sistema de producción capitalista socializa en la frialdad en la competitividad y poder garantizar un sujeto solidario y comprometido con la justicia eso no es una tarea meramente reflexiva sino que es una tarea histórica los sujetos morales reales se gestan en la historia en la sociedad podríamos decir desde el punto de vista kantiano siempre está mientras que haya un hombre siempre estará garantizada la moral porque mientras que haya un hombre racional un ser racional siempre estará garantizada la moral la posibilidad y lo que la historia nos enseña es es decir pensemos en la historia europea pensemos en Auschwitz en el genocidio masivo de seres humanos en medio de la sociedad europea en la sociedad más avanzada culturalmente más desarrollada como es posible eso porque la posibilidad de descubrir en el otro un ser humano como yo no depende de una reflexión trascendental sino de una de una capacitación histórica es muy curioso bueno Ana Arendt es en eso muy muy importante cuando ella analiza en su libro Eichmann en Jerusalén que fue muy mal entendido fue muy mal entendido cuando ella hablaba de la banalidad del mal no quería decir que el mal fuera una cosa banal sino que el mal anida a veces en la banalidad la banalidad del que cumple con el deber del que es Eichmann era un personaje realmente kantiano era realmente kantiano era un kantiano puesto al servicio de la aniquilación y cuando es interrogado él dice no no yo cumplía con mi deber cumplía con el deber entonces esa esa formulación porque claro en la división que se suele hacer de las éticas y eso lo conocen mejor que yo bueno se habla de éticas materiales y éticas formales las éticas modernas son éticas formales yo no puedo decir que se tiene que hacer yo tengo que simplemente decir los criterios que deben cumplir las acciones que bueno tengo que dar criterios formales pero en ese proceso de abstracción de formalización de la ética al mismo tiempo la ética se va desvinculando de la materialidad que tiene que ver con la historia que tiene que ver con la realidad social que tiene que ver con el sufrimiento de los otros y esa pura formalidad lamentablemente puede ser puesta al servicio de objetivos perversos de objetivos destructivos de objetivos de aniquilación de objetivos como el genocidio entonces este imperativo es un imperativo paradójico el imperativo adorniano es un imperativo negativo nos pide paremos la barbarie luchemos contra la barbarie es un imperativo movido por la urgencia por la evidencia dice el si quisiéramos intentar o sea si alguien nos pidiese que fundamentásemos este imperativo la propia fundamentación sería inútil porque una persona que necesita que le fundamenten esta exigencia de que Auschwitz actuar y pensar para que Auschwitz no se repita se va a pasar la la fundamentación por la espalda la fundamentación no va a servir para nada si no es percibida su evidencia moral es inútil también la fundamentación entonces bueno yo diría que estos son los tres ejes que nos permiten comprender la propuesta que algunos dirían inexistente pero yo digo que es existente una propuesta de ética de la resistencia desde la vida dañada la reflexividad la exigencia de reflexividad de teoría crítica de la sociedad de reflexión sobre las condiciones sociales de imposibilitación de la vida moral un impulso somático volcado en la solidaridad con los sufrientes con los digamos con los explotados con los torturados un movimiento de solidaridad que tiene origen en eso que forma parte de nuestra corporalidad de sufrir con el que sufre y en una memoria histórica una memoria del sufrimiento acumulado en la historia una memoria de las catástrofes de la historia de la barbarie presente en la historia Esos tres elementos son los que constituirían una moral como resistencia frente a la humanidad Una moral que tiene su telos dice Adorno su finalidad en la en la eliminación del sufrimiento físico El telos de la moral es la eliminación del sufrimiento físico De modo que la libertad y termino con esta frase de Adorno la libertad se hace concreta en relación a las figuras cambiantes de la represión en la oposición contra ellas Gracias Profesor Zamora yo voy hacer algunas discusiones reflexiones en torno de Adorno a veces até contra Adorno ao revés de Adorno por conta da forma con que ele trabaja el conceito de práxis y esta tensión entre teoria y práxis y começo discutiendo un poco a cosa de los mitos en la historia grega hasta porque Adorno también trabaja los mitos los discursos y fico un poco atento al texto para que después possamos discutir y entonces pensé en algunas cuestiones exactamente a partir de la experiencia de la dolor y del sufrimiento y el mi punto de partida en torno las cuestiones fundamentalmente de la mínima moralia es que hay una constatación de la dolor de la la perdida y en esta tradición hegeliano marxista una discusión y una tentativa de construcción de una teoria crítica de la sociedad el profesor Zamora trabajó muy acentuadamente esta cuestión pero me parece y esta es una cuestión que gustaría de oír mejor de la señora que en realidad a partir de la teoría crítica los frankfurtianos de una manera general tal vez menos Benjamin porque la vida le tiró antes no efectivaron propiamente la cuestión de una práctica de transformar y resolver el problema de la barbaridad pero esta es una cuestión que vamos ver entonces digo que a partir de esta metáfora de los mitos que el exame de la historia humana especialmente en la versión que nos ofrece la literatura grega hace emergir al escenario del mundo los hombres esmagados por los designios cósmicos regidos por las divindades cujas determinações son impotentes para mudar os deuses destinan os homens para tais cosas y ellos no pueden contestar están portanto a merced de autoridad de los deuses y resta lhes cumprir las determinações de la voluntad soberana pues nadie foge al que está prescrito Ulises Prometeo Édipo Císifo Antígona son algunos de los personajes cujas tragédias pessoales son movidas por la voluntad de los deuses embora resistan acaban por cumprir o desiderato já antecipado pelos oráculos nas suas sábias falas e aí surge uma primeira questão por que a humanidade está afetada por males qual é a origem dos males que a humanidade vive viveu e vive e continuará vivendo a explicação mítica pode estar no descumprimento de uma promessa epimeteu recebe o presente de pandora e esquecendo se do que prometer ao irmão prometeu abre a caixa e eis todos os seres humanos mergulhados nos males que saíram de uma jarra do olímpico no entendimento mítico os males não são gratuitos resultam da punição necessária que os deuses realizam sobre os que ousam desafiá-los a fronteira entre a servidão e a rebeldia é tênue na vida dos humanos e a mediação entre o sagrado e o profano passa pelos paradoxos da inteligibilidade do mundo e da vida tais como o próprio conceito de vida humana e de vida humana quebrada e ferida como é trabalhada por Adorno a simbologia dos mitos gregos expressão de um entendimento do mundo esboça projetos de vida alimentados pelo desejo da autonomia do indivíduo esse desejo confronta-se com a figura da autoridade essa autoridade cuja afirmação é menos de governabilidade e mais de punição isso evidencia a tensão existente entre a autoridade que exerce essa ação e o sujeito que se pensa livre e que se torna insubordinado porque se pensa livre diante da exacerbação da autoridade é evidente que a narrativa simbólica é prene de significações além das metáforas busca explicar a radiografia de um modelo a partir dessa tensão entre a autoridade e a lei o que se constitui um problema para a humanidade e que é revelador da sua decadência o Adorno fala muito na decadência da humanidade na postura da vida ferida uma humanidade que o progresso tornou mais decadente ainda é a deposição de uma racionalidade assentada em virtudes substituída por uma racionalidade baseada em vícios e aí surge de uma forma muito forte a ideia do sofrimento a ideia de que os homens vitimaram os homens construindo instrumentos de suplício encontra vários registros na história cujos requintes atestam a fragilidade da espécie que se tornou homo sapiens chegamos a homo sapiens e construímos sacrifícios talvez se deva dizer que esse é o primeiro fracasso do esclarecimento ao inaugurar o poder o homem inaugura a dimensão do limite na vida coletiva isso não quer necessariamente dizer que a experiência de dominação e de sofrimento embora os registros históricos sejam ricos em relatos das vítimas de torturas sejam indicadores de que a autoridade abandonou o bom senso pela totalidade violenta às vezes não e o artefato jurídico político que representa um pouco essa face do suplício é o Estado como um dos principais atores do cenário trágico os reis os generais os ditadores com seus instrumentos de punição não são menos algozes do que Zeus torturador de Prometeu porque Prometeu se recusava a se submeter a tirania a crueldade e certamente o que mais enfurece a razão totalitária e os seus epígonos é a resistência da vítima aqui eu penso que é um elemento interessante a ética da resistência da vida ferida que o Adorno traz e essa resistência da vítima cujo sofrimento não a torna covarde diante da vontade e de potência das autoridades e aí uma outra questão então nós somos racionais qual é a constitutiva da nossa racionalidade hoje à tarde o professor Castor falava na Zoé e na Bios essa tensão da vida humana como é que essa tensão produz avança ou recua na racionalidade mesmo quando nós matamos quando nós aniquilamos quando nós destruímos o outro que nos incomoda que se torna um empecilho para os nossos projetos nós somos racionais Adorno no livro A Mínima Morália que é Reflexões da Vida Danificada ele é interessante que o Mínima Morália é um contraponto ao Magna Morália do Aristóteles né e ele continua esse trocadilho quando ele faz a menção ao conhecimento triste em relação ao alegre conhecimento do Nietzsche e pode-se entender isso como uma obra de exílio em que ele constata e registra as agruras da vida lesada da vida ferida da vida marcada pela dor e é um texto que ele escreve para Rorkheimer aos 50 anos de Rorkheimer de homenagem e o epigrama da abertura do livro é isso a vida não vive é o epigrama que Adorno coloca a vida não vive e o que vive então Adorno ilustra isto em uma série de curtas reflexões e aforismos contínuos relatando uma espécie de crônica de um cotidiano aflito por uma sociedade industrial que aniquilou a humanidade mas essa sociedade industrial a própria humanidade criou ela não entra no mundo como Deus ex máquina é fruto da razão né e seu relato detém-se demonstrar uma dificuldade de vivermos uma boa vida porque a sociedade se tornou desumana e desqualificou a vida aqui um ponto que eu gostaria de ouvir melhor na discussão e no debate professor há uma espécie de uma amargura de uma nostalgia em Adorno no espírito de Adorno especialmente na mínima moralia quando ele considera a natureza até subversiva dos brinquedos né passa pela desoblação da família pelo problema do luto pelo sem sentido de uma conversa né ele mostra como as menores alterações do comportamento cotidiano podem ser comparadas com a maior a maior parte dos eventos catastróficos do século XX por exemplo seria possível considerarmos que a sua lente ao olhar o mundo ela se agiganta pelo sofrimento Adorno é um homem que olha o mundo com óculos do sofrimento e até ele tem um aforismo que é interessante quando ele diz a lasca no seu olho é a maior lente de aumento ou seja a experiência da dor traz para o sujeito uma capacidade de ver melhor o mundo o mundo quebrado o mundo ferido mas será só isso o que fazer a partir dessas questões o mundo foi quebrado foi ferido teve Auschwitz e agora talvez essa questão não se apresente para Adorno ou para os frankfurtianos na medida em que eles abandonaram e há relatos de eles sobre isso o que é chamado a utopia positiva né pela negativa do processo de que a utopia fracassou na dialética do esclarecimento no discurso 2 nós vemos uma frase que ele diz os fatos pertencem à praxe interessante essa frase a dor os fatos pertencem à praxe aí nós poderíamos perguntar então como entender ou realizar a praxe a partir da vida ferida a partir da negativa da impossibilidade da utopia a nostalgia da dor está aí presente também são alguns indicativos o argumento de Adorno sobre fragmentos aponta o caminho de uma certa desumanidade eu diria que pode ser igualado ao seu raciocínio quando ele fala nas sobras da filosofia acerca das sobras do espelho esmagado da filosofia uma espécie seria talvez uma pós-filosofia como o Haber pensou no pensamento pós-metafísico como um certo um todo falso a mínima moralia é claro tem a circunstancialidade do sujeito que escreve como todo sujeito tem um texto tem um contexto e ele tem uma visão judaico cristã iluminista de um certo resgate de um outro lugar que seria designado como um outro ponto de vista válido mas também perturbado bastante pela dor e ele parece que ele vai focando uma certa luz messiânica de crítica sobre uma paisagem de consumada negatividade ele tenta projetar negativamente uma imagem da utopia talvez fazendo um certo brinquedo com a metáfora é um novo choro sobre uma Jerusalém destruída e o seu questionamento ele ocorre face ao projeto grego da ciência e é interessante aquela ciência que busca a vida que busca a vida boa e na modernidade a ciência se tornou a ciência do controle a ciência da formalização da vida a ciência do mercado a ciência da lógica do capital e que vai aparecer uma vida desqualificada e cujo maior algoz é a ideia do progresso e é importante observar que os filósofos que sensibilizaram pelas vítimas do progresso e das experiências totalitárias eles fazem seus registros a partir de uma espécie de desencanto com a razão uma razão que falhou face a esses imprevistos todos da governabilidade e aí uma outra questão porque se houve um certo lamento ou um certo desencanto com a razão é porque a modernidade se encantou muito com a razão talvez mais do que os gregos se encantaram com a razão e salve melhor juízo professor talvez a gente perceba uma diferença entre os alemães e os franceses do pós-guerra no seguinte sentido os alemães eles indicam eles registram as experiências aflitivas da humanidade condenam as experiências aflitivas da humanidade a gente vê isso em Adorno em Horkheimer em Hannah Arendt em Asper e os franceses eles fazem toda essa denúncia aparece que eles têm um desejo de engajamento de atuar mais a dimensão da praxe seria diferente aí seria a gente vê Sartre, Camus Derrida por exemplo não sei mas há uma significativa expressão que eu gostaria de destacar de Adorno na Mínima Moralha que é absolutamente presente hoje quando ele diz existe uma linha reta que vai do estilingue a bomba de megatons uma linha reta que vai do estilingue a bomba de megatons mas não há nenhuma que vá da barbárie à civilização e essa afirmação ela procura testar uma crítica forte e pertinente à racionalidade evidenciando que a dominação pela ciência e pela tecnologia processual na dinâmica do progresso orientada pela razão instrumental enquanto que a dominação na experiência histórica da humanidade se apresenta com um aumento cíclico perdendo o poder da humanidade na própria análise de Benjamin de voltar a barbárie a cada momento do tema e aqui entraria um outro dado para talvez a gente conversar melhor no debate o próprio conceito de barbárie parece que a gente vai viver essa tensão entre um conceito de barbárie antigo e um conceito de barbárie moderno porque se a gente tem presente o conceito de barbárie antigo no sentido do termo ao tempo do império romano quando dominava tudo os bárbaros eram os não civilizados aqueles que não participavam das cívitas da vida civil agora a barbárie indicada na mínima moral e na qual a gente está discutindo ela não é aquela da simples oposição à civilização mas uma barbárie sofisticada pelo uso instrumental da razão que desqualificou a vida ferida ferindo no âmago a vida naquilo que contempla o conceito de emancipação e perde isso aí e colocado essas questões eu pensaria assim como é que a vida civil se reorganiza diante de tudo isso se nós pensarmos na sociedade civil como outro do Estado nós poderíamos entendê-lo numa outra dimensão porque o sujeito da sociedade civil eles não exercem as funções da governabilidade ainda que exerçam funções políticas e a cidadania ela pauta-se por convicções por avanços por recus face a essas contingências nós temos exemplos desse portágio da sociedade na história do processo civilizatório nós presenciamos um recuo da sociedade civil quando o Estado se apresenta demasiado autoritário sobre seus grupos com a intenção clara de solicitar apoio quando utilitariamente ele precisa de legitimação e de reconhecimento de um coletivo maior mas também a gente pode registrar avanço da sociedade civil quando ela da mesma forma enfrenta as decisões prescritivas da governabilidade exigindo respeito à condição humana e aqui seria interessante o senhor lembrou lembrar a Hannah Arendt quando a cuja experiência de exílio se assemelha com a deador ainda que eles não se aproximem nas formas práticas ou teóricas por razões das próprias vidas dele mas para a área da política ela tem uma significação necessária para a vida humana porque é o lugar onde o homem aparece o espaço público que efetiva a experiência da liberdade e da vida civil tudo aquilo que interdita o espaço da política pode comprometer o futuro da humanidade na medida em que a política é o vir a ser do mundo é a política que permite o nascimento do homem no mundo é lógico que tudo aquilo que avilta o espaço desse aparecer do homem no mundo impede a preservação de uma herança e nesse caso a violência seria uma derrota lógica do poder que é a mesma violência que ela vive descreve no totalitarismo nas origens do totalitarismo porque impede a organização da vida civil e aí eu acho que o problema que aparece aí da denúncia do totalitarismo do nazismo da lei que se torna a vontade do um do Führer é o problema de indicação de uma de uma dor de uma vida quebrada de uma vida ferida e de uma vida que poderia ter sido diferente mas que é possível que isso possa ser pensado aí no corte do tempo de hoje numa sociedade civil que postula então uma outra dimensão de justiça e que no aparecer dessas organizações grupais e coletivas poderia ser articulada numa nova intersubjetividade eu imagino que nós não ficaremos imunes às concepções que nos emocionam que dirige nossas vontades que apela para os nossos raciocínios porque esse é o nosso modo de gênero e de espécie é a forma como aparecemos no tempo e no espaço mas temos que ficar atentos para podermos ser mais alegres e mais ousados e menos tristes e menos nostálgicos e menos chorosos ou seja será preciso revisitar as situações vividas para aprendermos que o mercado por si só não se mantém se a subjetividade não o reconhece para a filosofia talvez seja essencial mais dúvidas do que certeza pois do contrário ergueríamos o monumento a infalibilidade das interpretações e nesse sentido eu penso que a gente busca nesse tempo a presença forte dos motivos éticos e a ideia de uma ética de resistência é significativa das razões das escolhas humanas e por isso eu não apenas lamento a história que vivemos lamento mas não apenas lamento como um lamento de desespero eu entendo que a inserção do sujeito no mundo vivido é a forma da vida ativa pois viver é correr riscos e aprender com a história é o que serviu de interdito para a humanidade se nós não quisermos mais holocaustos talvez tenhamos que decidir a forma de impedir os holocaustos pois os aniquilamentos continuam todo dia todo dia uma criança que morre de fome em qualquer lugar do globo e não apenas um ato de vontade vai se sustar esses círculos de fogo é preciso acreditar nas novas escrituras da história e a humanidade vai ter que se repetir talvez com menos desacertos e aí eu lembro da frase da Hanard que ela diz que é importante refletir sobre o que fizemos e estamos fazendo um pouco essas questões que eu linhei para você obrigada para você as mais que se inscreva por esta exposição tão tão interessante E, bom, você está colocando muitos pontos que são controvertíveis com relação ao Adorno, né? Eu acho que para... Por começar por o final, né? Empeçar por o final. E eu acho que tem que diferenciar, e isto é muito importante, entre a alegria de viver, a alegria de compartilhar a existência, a ilusão por mudar as coisas, do que é o análise teórico. Porque eu acho que são dois planos diferentes. Então, sempre se lhe atribuído a Adorno, que era um bom e vão, um ser... Adorno não era triste em sua vida, não era melancólico, não era uma pessoa abrumada, não era uma pessoa bom e vão. O que não se pode trasladar é ao plano psicológico individual, o que são atitudes teóricas, que são diferentes. E isto é o que, em parte, recolhe essa fórmula que não só expressa Horkheimer, não? Mas que também ele recolhe, é dizer, ser pesimista na teoria e optimista na práctica. Não é incompatível, porque habitamos mundos diversos, e eu sou uma pessoa, teóricamente, o reconheço, um Jeremias. Estou continuamente quejando-me sobre tudo, sobre como vai o mundo, sobre tudo. Teóricamente não paro de quejar-me, mas humanamente eu não... Vivo, disfruto da vida, luto, me comprometo, estou... Então, são dois planos diversos. Depois, um plano... Ou seja, aqui há uma série de questões que convém resolver. Por exemplo, a relação entre intelectuales e sociedade. Porque a relação do intelectual com a sociedade se reflete na relação da teoria social, da teoria moral e da realidade, poderíamos dizer, da sociedade como realidade existente, mais além da teoria, e da moral vivida. Então, quando a um intelectual se lhe pide compromisso, que se lhe pide compromisso práctico. Que se lhe pide? Como sujeto social, tu e eu não somos mais que qualquer, que ele, que ele, que ele, que vamos a sair a protestar por algo, a reclamar algo, a luchar algo, a estar no sindicato, bueno, não sei, quero dizer. Se tu me pides compromisso moral en o sentido de que eu, como intelectual, diga ao povo por onde tem que ir, isso já é um problema. É uma razão iluminista. É uma razão iluminista, não? Então, muitas vezes, quando se diz, há uma abstenção da praxis, é muito curioso que, por exemplo, no conflito que houve com os estudantes do 68, em Frankfurt, Habermas era o crítico mais severo dos estudantes. Hoje, há uma história muito disponível de Alexandre de Mirovich, que se chama O intelectual não conformista, O não conformista intelectual, a escrita, e ele tem sacado a luz todos os protocolos das reuniões dos estudantes em Frankfurt, preparando as manifestações, as lutas, e resulta que Adorno era o que mais se reunia com os estudantes, o que mais dialogava com eles, o que mais implicado estava. E, no final, ele tem que ir a imagem de ser um exquisito, um isolado, alguém que não se comprometia. Mas eu quero pensar, quando falamos de compromisso práctico do intelectual, e terminamos pensando que o intelectual é o abanderado que dirige ao movimento social para, digamos, indicar ao movimento social os lugares de compromisso, a forma de realização, explicitar sua realização moral, eu creo que estamos entrando em um plano que é ao menos discutível. Estes dias recordaba a é um pouco a herência do clero, é um pouco querer ser o clero da terra, é dizer, é querer adoptar uma posição clerical para entendermos. Não desconstruiria o conceito teórico e argumentativo da praxis, não há dimensão de sexo do mundo da praxis. A praxis estaria dentro? No sentido não seria claro. Não, não, não. A praxis é tudo o que fazemos. Sim. Tudo o que fazemos. E tudo o que fazemos, eu estava reflexionando um pouco em voz alta sobre outros debates que se han surgido em torno a relação entre teoria e praxis em adorno. Então, muita gente que reclama um compromisso práctico que foi sobre isso. Não está aqui. Perdão. Então, eu que queria dizer. É a dizer, há uma obra muito importante, muito importante do maio de 68, que é a obra de We the World, que se chama Sociedade do Espectador. Ele analiza, uma das análises mais importantes que tem We the World, nessa obra, é o papel dos intelectuais nos movimentos sociais e nos movimentos políticos do século XX. E é uma crítica muito séria do intento de capitalização da rebelião, da resistência e da disidência social por parte dos intelectuais. Eu acho que este é um momento importante. Tudo com respeito a... E então, isso me interessava resaltar, porque... O vínculo do trabalho intelectual com a praxis social é sempre um vínculo mediado. A praxis social não nasce de a indicação teórica. É um ensueio filosófico pensar que a reflexão moral produz moralidade. É um ensueio filosófico pensar que a teoria política produz política. É um ensueio filosófico, é a minha maneira de pensar, né? É a dizer, a mesma produção intelectual, a mesma reflexão intelectual sobre as condições morais da existência. É a dizer, um ensueio filosófico pensar que é um intelectual muito importante, que te escuta muita gente, que te leia muita gente. Parece como se o intelectual tivesse uma capacidade de trasladar aos seres humanos, suas reflexões e suas reflexões inundam os corações e as mentes das pessoas. E, então, as pessoas atuam graças à aportação do intelectual que, com sua reflexão, ilumina o caminamento dos homens. Bom, a mim me parece que isto é uma ilusão filosófica, é uma ilusão, e cada vez mais. Todavia o siglo XIX podia dar-lhe a essa ilusão, mas hoje sabemos que a publicidade tem mais influjo que a reflexão intelectual. Isto é uma realidade que devemos aceitar, que devemos... aceitar, não, que devemos compreender. Então, as indicações morais, por parte do intelectual, estão mediadas por as estruturas sociais que configuran a praxis dos sujeitos. E a praxis dos sujeitos, claro, nós podíamos dizer que o homem é um homo faber, é um homo sapien, é um homo... Bom, poderíamos dizer que a reprodução da existência, em condições sociais que estabelece o sistema dominante, o sistema capitalista, conforme a nossa praxis. E a praxis, nossa praxis, nossa praxis, uma parte fundamental de nossa praxis, está sometida a a forma mercantil. E isto, somente se pode sacar à luz com uma teoria crítica do sistema econômico. Não há outra, para mim e para Adorno, não há outra. Sem uma teoria crítica do sistema econômico não é possível entender por que a nossa praxis, ou como está mediada a nossa praxis social fundamental. Porque, claro, se não, o que fazemos é segregar mundos. E dizer, há um mundo que é o mundo da razão estratégica instrumental, ou é o mundo do homo laborais, onde imperam as condições da técnica, onde imperam a instrumentalidade. E, depois, há um mundo, a parte, que é o mundo da convivencialidade, é o mundo do despliegue, da comunicação, da política, da realização humana, dos valores, etc. E esse mundo é outro mundo, é o mundo onde impera a moral, onde impera a ética, onde é possível viver a humanidade em plenitude. Um pensador que se formado na teoria crítica da sociedade sabe que esses dois mundos não são dois mundos aparte, não são dois mundos separados, não são dois mundos segregados, senão são dois mundos mediatizados, são dois mundos imbricados, são dois mundos unidos. E que a conformação mercantil de a praxis social de reprodução material de a vida é o origem de um debilitamento dos sujeitos que impede uma realização moral plena. E, claro, essa questão, é a dizer, como surge uma praxis? Pois surge uma praxis de reação a esse sistema por as próprias contradicções do sistema, por a voluntade dos sujeitos socialmente organizados por transformar o sistema, mas até que não rompamos a lei do valor, a lei de acumulação do valor, até que não rompamos a forma mercantil de mediação das relações sociais, será impossível construir uma humanidade realizada. Não sei, já supongo que já tem um monte de coisas que dizer. Já tem um tempo ainda. Obrigado. 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 que nós não estaríamos reproduzindo uma discriminação, uma segregação, ao denominar desses fenômenos de barbágeis. É uma questão terminológica, mas acho que é importante a gente pensar que isso pode introduzir. Na segunda questão, a respeito do sofrimento físico, que o sofrimento mais radical, eu coloco a respeito da resta do desenvolvimento, que dá o fato de que a gente sabe que, afinal, o sofrimento extremo, a crueldade extremo, o mal extremo de nossa doença do corpo, é realizar a segunda morte, e não a primeira, que é uma ordem da humilhação, da morte do sujeito, e não da morte só firme. E que é a raça dessa morte do sujeito, que adianta a sua mesa, a morte e a sua filha. D. 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 Se a moral é uma capacidade histórica, como é que quando chega no ponto duro, ele faz apelo a uma suposta natureza, um mundo psicológico? Isso seria uma herança de um povo, de uma lei, de uma lei, porque se nós vamos apelar para uma suposta natureza, nós poderíamos justificar toda maldade moralmente como fácil e isso explica que fazer mal ao outro, nós pedimos a rapidez. São três questões muito interessantes que podemos contestar um pouco conjuntamente. Claro, o que a sociedade diz, o termo barbarie, é um termo que no seu nascimento señala aos outros, aos que não sabem falar, que não é que não sepan falar, é que não os entendemos, claro. Mas o que quer fazer Adorno e Horkheimer quando falam da barbarie, da modernidade, é precisamente romper o esquema que considera a barbarie algo externo a civilização, algo extraño a civilização. Ou seja, o que ha marcado a autocomprensão do Occidente é que os bárbaros são os outros, ou éramos nós, mas em um estado anterior. Ou seja, a barbarie sempre é algo superado. A barbarie é algo do passado ou de fora da civilização. Então, eles o que querem colocar de relieve é que essa maneira de conceber o processo histórico é uma maneira que cega, que impede ver a barbarie que anida em todo avance. Em todo avance. E essa barbarie não é outra que a perpetuação da dominação. É a dizer, para referirmos a Benjamin, Benjamin, que diz, e Adorno também, Adorno, precisamente, em seu artículo chamado Progresso. Progresso, ele diz, se han invertido os termos. Quando falamos progresso da humanidade, o D, em castellano e em português, pode ser objetivo ou subjetivo. Então, em realidade, o sujeito deveria ser a humanidade, e a humanidade deveria ser a que faz os progresos. Mas temos dado uma inversão. Hemos convertido ao progresso em sujeito e a humanidade em objeto do progresso. Então, essa inversão, essa inversão de meios e fins que caracteriza a razão instrumental e o triunfo da razão instrumental, é uma inversão que perpetua no avance civilizador a barbarie que diz haver superado. E porque pensa que a superado ou que é algo externo, são os povos primitivos, somos nós no origem. Então, não permite compreender o que há de sufrimimento, aniquilação, dominação, etc. no avance civilizador. Então, se poderia questionar o uso do termo barbarie, mas adornos recurrem a esse esquema já existente que separa civilização e barbarie para despertar a consciência sobre a perpetuação da dominação no avance civilizador. Depois, respecto ao sufrimimento físico, efetivamente, adornos, o que vem a dizer é que, digamos, em seu substrato último, o sufrimimento tem uma base somática, uma base física. Incluso quando nós sofremos e padecemos psíquicamente, há vezes que quando estamos em uma situação desesperada, nos duele o corpo, nosso corpo sente com nós, somos uma unidade psicosomática, evidentemente. Mas adorno estava perfectamente de acordo com o que você diz, de que a morte não é o peor sufrimimento, a aniquilação física não é o peor sufrimimento. Precisamente, em mínima moralia, ele se refere a a situação dos campos de extermínio. Como bem sabem, as pessoas que eram levadas aos campos de extermínio, muitas eram eliminadas inmediatamente. Havia uma rampa de seleção e uns iam diretamente às câmaras de gas, aos crematorios, e estavam no campo umas horas. Desde a entrada ao campo até a sua conversão em humo, passava muito pouco tempo. E há outros que permaneciam no campo, bem porque não dava abasto as câmaras, ou bem porque eles interessavam para abastecer com mão de obra, ou as fábricas do entorno, de Virgenau. Em qualquer caso, havia uma população estabele no campo. Então, o processo que usavam os nazis, e isso o estudia muito bem também Hannah Arendt, era um processo de negação da humanidade em os homens. Era um dobro processo de aniquilação, porque não era a aniquilação meramente física. Era aniquilar também um processo que começa e começa quando esses homens, esses seres humanos, eles são sustraídos seus direitos, cidadãos. Há um processo que é, primeiro, deixá-los fora da condição de cidadãos, proteger-los em sua qualidade de sujeitos de direitos. Então, transportá-los como se fosse ganado, começar a degradá-los, levá-los aos campos de concentração. E há uma figura, que é uma figura emblemática que a estudiado, a rescatado, de a que fala Primo Levi e todos os testigos, mas de a que ha rescatado Giorgio Agamben, que é o musulman. O musulman era uma palavra que se usava em os campos para referirse a aqueles seres que já viviam em os campos, mas que já não tinham nem voluntade, nem inteligência, eram como se fossem marionetas viventes, cadáveres viventes, cadáveres viventes. Esta é a expressão que usa Adorno. Diz Adorno, em os campos de concentração, se a roto a linha habitual que separa a vida e a morte. Porque nos campos de concentração nos encontramos com seres viventes que já são cadáveres. A morte se faz presente em meio da vida. Em essa aniquilação da subjetividade, da condição, da dignidade... Bom, aí se produz um sufrimimento que é de outro ordem. Então, quando eu falava de aniquilação, de sufrimimento físico, é como telos, como finalidade última. Mas não é no sentido de que o sufrimimento, a aniquilação física seja o peor mal que pode sufrir um individuo. E, depois, respecto à natureza, claro... A natureza, na concepção javer-masiana, não é, podemos dizer, uma realidade independente de sua mediação, por o sujeito e por a sociedade que a transforma e se apropia. O que acontece é que, a diferença de o que pudéssemos chamar a dialéctica negativa, a dialéctica hegeliana, a dialéctica hegeliana entende o processo de construção do espírito também como um processo de mediação entre espírito e natureza, em que a natureza chega a autoconciência, se sublima no espírito e o espírito subsume, acoge, eleva a sí mesmo, a autoconciência, a natureza. Esta mediação de racionalidade e natureza que se dá em cada individuo, mas que se dá na totalidade da realidade, para Hegel é uma mediação positiva. A própria natureza é o âmbito de enajenação, de expressão, de realização do espírito, e o espírito é natureza recuperada, natureza sublimada, natureza elevada a consciência. Para Adorno, essa mediação é uma mediação marcada por o signo da dominação. E como está marcada por a dominação, poderíamos dizer que há demasiada natureza sacrificada. Há demasiada natureza sacrificada no entorno que o homem habita. O homem se relaciona com a natureza como se fosse um sustrato de dominação, e essa relação com a natureza conduce a uma autodestrução do sujeito, e a uma destruição do entorno em que vive. Então, é necessário recuperar a natureza no sujeito. Quando falamos de impulso, não falamos de impulso nudo, esse impulso que fosse um impulso de toda racionalidade, não é o impulso do que fala Adorno. Se trata de que a racionalidade se haga cargo, o sujeito racional, de sua própria natureza. A natureza que na própria constituição do sujeito tem sido reprimida, tem sido, digamos, dominada, sometida. Porque sem recuperar o próprio sujeito, a natureza reprimida e dominada, é impossível encontrar um caminho de solidariedade com os outros, de realização da humanidade no encontro, na intersubjetividade. É a dizer, só compreendendo a crítica de uma patogênese da racionalidade, de uma génesis patológica da racionalidade ocidental e da subjetividade burguesa, como uma subjetividade e uma racionalidade, que no seu processo de constituição han sacrificado seu próprio sustrato vivo e amenazam com destruir a base natural que sostén a reprodução material da sociedade. Só compreendendo essa crítica, se entende por que... E isto está muito claro, por exemplo, quando leemos os capítulos da dialéctica negativa dedicada ao sujeito kantiano, a crítica ao sujeito kantiano, é... O sujeito kantiano é o sujeito, a racionalidade autolegisladora que diz que os afectos, os sentimentos, devem ser controlados, sometidos ao principio racional que se rige com independência desses sentimentos. Ese sujeito que há machacado seus próprios sentimentos, seus próprios afectos, seus próprios... É tão frio... Su racionalidade é autolegisladora, mas é tão fria que pode ser posto ao serviço da causa nacionalsocialista. E, por tanto, não se trata de deixar via livre, ou, por assim dizer, deixar-se levar instintivamente, por que deixar-se levar instintivamente pode conducir. É um jogo de ida e volta, não? É criticar ao sujeito kantiano, não para cancelá-lo, mas para que o sujeito kantiano se humanice. Se humanice recuperando o que há em ele de possibilidade de impulso somático de solidariedade com os suficientes, com os torturados, com os... ... Professor, muchas gracias por la charla. Estaba fantástico. Uma provocação, somente. Vou reduzir simplesmente uma divisão arbitrária, entre aristotélicos e platônicos. E vou provocar dizendo que Adorno está muito mais perto de Aristóteles do que Platão. Porque eu não conheço Adorno, muito pouco, e muito pouco também de Aristóteles, mas a ideia de uma ética teológica, de uma ética emotiva, emocional, e uma recuperação da verdadeira natureza. Me parece que podemos pensar que... O exemplo da mochila que você falou antes. Se pensa em uma moral com uma mochila que está cheia de princípios e sai do mundo. Com certeza, Aristóteles nunca pensou nisso. E quando pensou, por exemplo, na ciência, como disse Cecília muito bem, ela falou da construção de uma ciência que passava pela emoção. E, portanto, não se tratava simplesmente de aprender o conteúdo de uma demonstração, por exemplo, e nos segundos analíticos, vai dizer que tem que compreender a demonstração e viverla de certa forma. Tem uma coisa um pouco estranha, mas não se tratava simplesmente da reação instrumental. E, do outro lado, a moral. É interessante porque me parece que Aristóteles... Quando vai falar de... Como se faz todo esse passagem... Quando se abre a mochila, por exemplo, hoje se abre a construção. A construção das leis que trazemos da mochila. Agora, o que fazemos com tudo isso? Aristóteles vai dizer que isso é muito abstrato. Isso é tudo universal e abstrato. Isso não se aplica autônomo. E tem que fazer um trânsito desse ponto de vista conceptual até a praxis, a acção. E a acção é algo muito complexo. Que envolve a emoção e a razão, o uso prático da razão. Portanto, a ligação, a prudência que ligava a teoria e a prática, que é uma menção greca, mas que Aristóteles já fez proficua, sobretudo no direito. Não podemos esquecer que o direito ocidental, tudo vem do direito romano. Essa ideia de jurisprudência. Que toda ela é casual, caso a caso. E os magistrados, por exemplo, não tinham a mochila. Não. A mochila não havia no mercado, não se podia comprar. Então, não se tinha. Mas, o que inventaram a mochila? Eu acho que a mochila que tinha inventado é o pai de Kant. Que era de escotos. Que não abriga com Aristóteles. Parece um pouco, um pouco equivocada. Ele fez a figura do sujeito transcendental. Que pode... Claro que não vai dizer isso, mas Kant vai fazer a consequência. Mas Kant vai criar uma... parece uma decisão entre essa liberdade. Que tudo pode. E por isso não precisa mais de prudência. E, portanto, não precisa mais ir à praxis. E, portanto, há uma abstração desse sujeito que pensa e decide, mas o resultado ele escapa. Mas isso não é importante. Então, a acção se cria no sujeito. E, bom, o resto... Não há como tratá-lo. Então, era uma provocação, claro. Não há dificuldade em unir a Adorno e a Aristóteles, penso. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade insalvável. Não há dificuldade em sentido de que a moral... Ou seja, no a moral como... A moral como etos. Como etos compartidos. Como etos vividos por uma comunidade. Como etos... Echos realidade. Que exige, portanto, uma espécie de equilíbrio, não? De equilíbrio, primeiro, do sujeito, com suas passões, com suas emocions, com sua racionalidade. Depois, um equilíbrio em as funções comunitárias, não? As virtudes que encarnam. Bom, claro. Não há nenhum problema. O problema de toda ética comunitaria, comunitarista, desde seus origens, é que sempre tem um outro exterior constitutivo, poderíamos dizer, não? No caso griego, a sociedade dos esclavos, não? Evidentemente, podemos viver uma moralidade compartida, uma prudência realizada, sempre que não toquemos a estrutura social, que mantém o nosso orden de liberdade, não? Então, claro. Esse é o lado oculto. Esse é o lado oculto que, poderíamos dizer, adornos, claro. Dice, uma ética comunitarista, um etos vivido, só é possível em uma sociedade fundada na liberdade. Os elementos de prudência, os elementos de equilíbrio, de harmonia. É a dizer, claro, havia uma frase, como não me traído o papel, mas não a lhe leído, havia uma frase realmente, não? Onde ele fala uma possibilidade não realizada. É a dizer, nós ainda não sabemos que seria uma convivência com nossas expulsões, em que essas expulsões puderam desplegar-se de um modo não autodestrutivo. Porque as próprias, já não temos umas expulsões intactas, já não temos umas expulsões... Por isso Adorno está sempre jogando com os dois polos e combatendo, digamos, uma ética do sentimento com uma ética da racionalidade. E ele tem que estar continuamente viajando de um lado a outro, sem quedarse em um sitio fixo, porque não pode colocar os sentimentos como se os sentimentos fossem algo originário, e os afectos, e as expulsões, e a racionalidade. Mas esse equilíbrio que busca Aristóteles, esse equilíbrio, esse trabalho prudencial no contexto de aplicação das normas morais e tudo isso, se tornou impossível porque a sociedade, tal como está construída, impossibilita essa realização. Então, no melhor dos casos, cabria, diz ele, formar células de humanidade em meio dessa humanidade. Mas sempre que essas células de humanidade, e, portanto, comunidades de vivencia moral, não sejam tão ilusorias de pensar que se queiram resolver o problema, por dizer isso de algum modo. Por quê? Porque essas células de humanidade, no melhor caso, em meio de um mundo administrado, que a todos nos impõe uma... Pensa por um momento o que... o que... o que é sido a apropiação directa do mundo afectivo por o mercado. Nenhum de nós sabemos que é uma sexualidade que não está mediada por sua instrumentalização mercantil. Nenhum, o corpo. Não sabemos o que é um corpo sem essa... É a dizer, não sabemos... Não sabemos o que são os afectos sem essa mediação. Está tudo, está tudo. Em melhor dos casos, diz Adorno, que é o que ele pide, não? Recuperemos a natureza no sujeito, mas não quer dizer que voltamos à natureza, como voltamos à natureza primeiro. Isso já não é possível. Isso já não é possível. Sentimentos originários, afectos originários, que nos permitieran tomá-los como base, como base para fundar algo. Isso é uma ilusão. É sempre um rescate que se faz contra a malformação, contra a deformação. E a deformação sufrida, a malformação sufrida, é uma malformação de origem social, sistêmica. Não é simplesmente... Evidentemente que há perversões individuales, como haverá havido em todas as sociedades. Há degenerações individuales, como há em todas as... 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 Mas vamos continuar vivendo com a consciência de que há formas de construção da subjetividade que nos impedem recurrir de modo directo a fontes, seja comunitárias, seja individuales, seja da pura racionalidade legisladora, seja do puro sentimento e do impulso somático. Não há nenhum ponto de descalço, não há nenhum ponto onde colocar... E digamos que o que às vezes persiguen algumas filosofias morais é o ponto arquimédico. O que vão persiguindo as filosofias morais é o ponto que nos permite já construir, fundamentar, elevar o edificio moral. E o que te diz Adorno é que não te tranquilices em nenhum ponto, que movilices os sentimentos frente a uma razão abstrata e fria, que pongas em marcha a racionalidade frente a uns sentimentos que já estão socializados e mediatizados por o mercado. É uma exigência de complexidade e ninguém pode sair com essa ética complexa, vulnerável, amenazada, amenazada realmente. Ninguém pode sair triunfante, é um esforço permanente. A subjetividade se conquista continuamente em um trabalho de esforço, de resistência e de luta frente a deformação que sofre, permanentemente, que sofremos todos. Poniéndonos ante o televisor, vivendo e combatendo na luta diária por a supervivência, na competitividade que nos impõe o mercado, que nos impõe o orden administrado. E, falando entre colegas, que está acontecendo, está acontecendo no Brasil, o mesmo que na España, o mesmo que nas ciencias humanas e sociais estão sofrendo um acoso aterrador, por um afán de mercantilização do saber, que se recolhe, bajo esse vocáculo horrible, que se chama sociedade do conhecimento, que é a destruição massiva do conhecimento. Então, a sociedade do conhecimento... Nos estão, nos estão, nos estão sometindo a um processo de extinção forçosa, né? Então, bom, como podemos viver nesse mundo, né? Sempre como reação frente ao que o mundo, como nos troquela, como nos deforma. Que era uma estética das virtudes, como dizia Foucault. Sim, sim. Muito bem. Obrigada. 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 Eu não me respondi realmente, não? Porque eram difíceis. Muito bom. Um debate mesmo. Obrigada. 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 por esta maratona no caso que precisamos acompanhamos a maratona e ele sofreu a maratona agradecemos que ele fez no Brasil por chegar até nós de manhã vai para Santa Catarina e agradecemos a todos a presença e esperemos que tenham muito sufrido Obrigado Obrigado